O cabelinho tá na cara, você tirou o cabelinho na cara, vem Ah vai, é Aê Lolo, que judia né Lolo, ela quer ver aqui ó, a bailarina Lolo, a bailarina, a bailarina Ribeira pra ver a bailarina, tu não aguenta, bota ela em cima da mesinha, ela quer tocar na bailarina, aí Lolo, a bailarina, segura, tá bom Lolo, desce Ela gostou dessa bailarina, só não pode arrumar, quer ver ela, vem Peguei ela, peguei ela Ela já tá à vontade gente, quando ela chegou ela ficou chorando, quase não cala a boca Gente a gente voltou, porque a gente tentou aqui, é tanto de creme Vai passar, ele quer passar, passa o creme na mão dela, gente a gente voltou Eu acho que a gente vai conseguir, ela joga o creme tudo então Passa o creme Lolo no cabelo, passa Lolo no cabelo, passa Lolo no cabelo, aê, ela tá passando mais na cara, passa, passa, bota pouco, o cabelo Lolo vai ficar grudando em tanto creme né Lolo Lolo, ela percebe que eu não botei muito, ela vai ficar grudando A miséria filma aí, que eu vou tentar amarrar agora, passar o pente Tá, eu só deixo passar aqui, eita Acho que ela vai deixar despedir o cabelo dela, não vai Lolo? Tá mais Tá luta né Lolo? Pega, chama Lolo ela Tá Eu botei logo um pente na cabeça Parece uma mãe de menina Ô meu Deus, olha pra carinha Aqui, passa a creme Ô meu Deus Passa a creme, chega Não, 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 não Ai meu Deus, tá luta Eu consegui pitear, ela chorou Agora é o meu gente, vocês viram pra situação disso aqui Aqui, alô, alô Passa creme, miséria Passa, miséria, o cabelo Segura Passa, miséria, o creme no cabelo Não, e ela passa certinho, ela faz assim Ela chora Mas eu consegui amarrar Depois eu pego, Lolo Depois eu pego Agora você vai pegar o meu Deixa eu pegar ela Ô gente Bota ela aí não É o que eu falei A chorar de novo Já a gente conseguiu pitear o cabelo dela Acho que dá banho Vai ser uma tarefa meio difícil Dá banho Vai ser uma tarefa meio complicada Porque ela tá dodói Baixa a televisão Dá banho no Lolo Vai ser meio complicado Porque ela tá dodói Ela calma Ela tá dodói, gente Então ela tá enjoadinha Acho que ela não vai conseguir dar banho Eu consegui pitear o cabelinho dela Pitei o cabelo das duas ali Foi difícil Foi difícil Deu um jeito, né? Porque ela queria ficar no meu colo Quando minha mãe foi pentear o meu Fica em pé aí, Lolo Mas Ela queria ficar no meu colo Quando minha mãe foi pentear o meu cabelo Ela tá muito enjoadinha Acho que ela tá com sono também, viu? Eita Eu vou ver se eu consigo colocar ela pra dormir, gente Então foi esse vídeo de hoje Dá tchau, Lolo Dá tchau, Lolo Ó, pro pessoal Dá tchau Aqui, Lolo Ó, Lolo Dá tchau aqui pro pessoal Dá tchau Dá Tchau, Lolo Tchau 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 Gente, conseguimos dar banho em Lolo Até que ela gostou da água, gente A gente não filmou Porque a Misélia tava me ajudando Não tinha como filmar A gente não tem aquele Meu nome O tripézinho pra colocar o celular Então a Misélia tava me ajudando Porque eu fiquei com medo dela fazer o maior escândalo Dentro do banheiro Mas até que não Mas ela gostou Coloquei uma bacia, água morna Ela não queria sair de dentro da água morna O trabalho foi só pra tirar a roupa Porque ela chorou bastante Vestiu uma roupa que era de Misélia E Misélia tava usando como blusa É, eu fiz o blusa Ficou uma batinha A meia de Misélia Tá bonita, Lolo? Tá bonita? Tá, Lolo, bonita? De quem é a roupa? De quem é? De quem De quem é a roupa? É É De quem é a roupa, Lolo? Hum Ok Dormiu Segura Então, gente Lolo Oi, Lolo Estamos só voltando Tchau É Porque Eu queria voltar, né Pra dizer que eu consegui Consegui dar banho nela Consegui Pentear os cabelinhos Que já bagunçou Porque tava dormindo Tudo bem Normal da vida Ela dormiu Só não consegui dar o remédio Dois minutos O remédio eu tentei, confesso Mas não consegui Ela dormiu bastante Dormi Dormiu Dormiu bastante Não falou Uma meia hora ou mais Uma meia hora não Foi mais Menos Foi mais Menos Ela começou a dormir Não era três horas, gente E agora já é Cadê a hora? Agora já é Três e quarenta e seis Ela dormi É Ela acordou já faz uns dez minutinhos Ela dormiu uma meia hora Mais ou menos Quarenta minutos Agora procura alguma coisinha Pra dar Pra ela lanchar Né, Lolo? Acordou com fome, Lolo? Eu estou com a minha agurte Será que ela gosta de maçã? Mãe A gente A mãe passou tão rápido aqui Que não me disse Que a minha comia Que a minha não comia Que a minha gostava Que a minha não gostava Ela precisou Fazer um exame, gente Ela deixou aqui Não era meio-dia Quando ela chegou, não foi? E aí ela deixou o Lolo Aqui com a gente Não foi, Lolo? Aí foi fazer um remédio O exame E aí eu não sei O que é que ela come O que ela não come Ela está muito enjoadinha, gente Está dodói Está gripada Tocindo Acredito eu Que a cabecinha está doendo Mas ela não toma o remédio, gente Já lutei Não consigo Ela joga pra fora Mas é isso aí Pelo menos o banho Está concluído, né, Lolo? Cabelinho penteado, né, Lolo? Bonita Vamos procurar Se você gostou Dá a gente, por favor E agora sim Tchau Tchau, Lolo Vamos dar água, Lolo Né, Lolo? Tchau, Lolo